Vem se se souber Aqui na palma que tu vai sentar Aqui na palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Puta safada quer se torpecer Não quer ir embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz gente Os cria da palma te deixa a vontade Bebida Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Então senta pra traficante Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Passando a mão a gaste Vai, me mamar Me mamar Até o dia Vai, PT, manda pra ela Arritmada esse tambor Vem, vem, vai Pode vir que é branco Bebola duval no movimento Quebra Pula Pula Quebra Pula Pega 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 P Campo Belo Campo Belo De localizada O que é que eu peguei? Olhou pra gente, te será safada Vem o teste em frente, que quer saber doida Fazer o que quiser, não passa Toma essa rapa, toma essa rapa Vem, 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 vem Pode vir quebrando, reblando, vou no movimento Vira de lado, cortica, bateu Pode vir quebrando, vem Reblando, vou no movimento Vira de lado, cortica, bateu Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chute Que puta safada, elas querem sentar Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva Se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E no reverso ela sentou Ela jogou o cabelo Ela jogou A onda agora é E você fica cansada Você desce para um E com uma vez Fica de novo Com uma vez Fica de novo Vai breza, vai be no Cabil Clays bior erek O E a rede de r&b ac Sobe o morro só pra foder comigo Morrendo tatuado, pique de envolvido Só busão, fustado nadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola a menina Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando maquina E assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muita abusada Sentando, descendo, no chão, lá vai Vai, jogando pra cima, rebola no clima, espina a menina, despenca e c... Caia o WMJK na aquecimento, eu tô contrato